Olha só, atenção os professores, viu? A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, abriu concurso público para vagas de professor em quatro cidades, inclusive aqui para Três Lagoas. O salário pode chegar até 10 mil reais. Ao todo, são oferecidas 11 vagas para professor pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que está com as inscrições abertas. Na UFMS de Três Lagoas, são oferecidas cinco vagas para médicos. Uma vaga para especialista ou residentes em ortopedia, duas vagas para cirurgia geral e duas vagas para clínica médica. Em Campo Grande, há quatro vagas. Uma para médico especialista ou com residência em neurocirurgia. Uma vaga para doutor em psicologia, psicologia social ou psicologia do desenvolvimento humano. Vaga para doutor em engenharias 2, engenharia química ou engenharia de alimentos. E uma vaga para doutor em comunicação e informação ou artes. Já em Paranaíba, há uma vaga para médico veterinário com doutorado em medicina veterinária. Uma vaga também em Nova Andradina para engenheiros de produção com doutorado em engenharias. Os salários variam entre R$ 2.600,00 para professores auxiliares e R$ 10.000,00 para professores adjuntos. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro e devem ser realizadas pela internet no site concursos.ufms.br. A taxa de inscrição é de R$ 250,00. As provas serão realizadas entre os dias 14 e 17 de março. O campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, tem mais de 3 mil alunos matriculados. Em todo o estado, são 28 mil universitários distribuídos em 10 unidades. As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, passe e por meio do SISU. As aulas do ano inetivo iniciam em 6 de março.